Seguinte aqui, pai, o que foi que você tá reclamando aí? Eu sou ruim pra ele deitado. Aprende. Você tá no terceiro dia de mansão, sem reclamar. Três dias sem reclamar, num pique e solta, mano. Seguinte, pai. Faço o quê? Não, relaxa. Não sacanhar, meu coração é crente de mãe, viu? Ela é diferente, né, pai? Ela é mais quietinha também, né? Agora as outras, é um fogo, dá bom fogo. Eu não tô em fogo, pai. É o seguinte. É o fogo? Falar em fogo, pai. É o seguinte, é o seguinte. Eu tava empinando um pique e vi uma situação diferente. Sei. Eu vi umas meninas lavando roupa diferente, pai. E eu lembrei que tem até uma roupa suja minha nesse estante. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Dá pra ir buscar as minhas roupas? Não, porque eu tô com medo delas ir embora. Vai indo, vai indo. Bateu o pré-treino? Bateu. Bateu na cozinha, com os anos? Aqui, sobe aí, sobe aí. Mas eu posso ajudar também? Hã? Eu posso ajudar? Calma, vai com calma. Tem que ter calma. Ela tá assinando a roupa. Ali deita, ali deita ali. Aqui, aqui, ó. Posso ajudar? Calma. Vê o que elas tão fazendo ali. Tem um monte de roupa suja minha lá. Vem, sai lá. Tá no sujo mesmo. Quer lavar minha camisa? Quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajudar, né? Quer ajuda? Ei, ei, ei. Você sempre teve esse sorriso? Temos. Ah, calma. Calma minha camisa pra ajudar? Vou botar aqui. Vou lavar. Tira a sua também. Tá suja aqui. Não, não, não. Deixa eu explicar outra coisa. Deixa eu explicar outra coisa. Vem cá, vem cá. É, deixa eu explicar outra coisa. Pera, 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 pera. Eu tô achando que elas tão de calcinha. Não tá de shorts, não. Eu vou tirar a blusa. Calma, mas vai com calma, porra. Tirar a blusa, eu fudei. Eu sou de calcinha. Tem que ir com calma, porra. Você tem que ir delicado. Você tem que ser o cavaleiro. Não tem que ser o rão. Deixa eu ir lá pro chapéu. É. Mas você não pode ser o cachorrão. Você tem que ser o Dom Juan, cara. Dom Juan é aquele cara que entra, sai de boa. Faz assim. Tá bom. Faz assim. É o seguinte, pai. Vai com calma. Vai, ô. E tenta descobrir se você tá de calcinha, de shorts, de... De alguma coisa. Que representar meu nordesto. Calma. Com calma, pai. Com calma. Muita calma nessa hora. E sem fogo. Sem fogo. Ah, bom. Peraí, antes disso, deixa eu só perguntar um negócio pra elas. Meninas, vem cá. Surgiu uma dúvida aqui com o menino. Eu vou querer saber antes, que eu tô curioso também. Pegue mais. Faz assim. Ai, Deus, vai matar esse menino. Vai matar o menino, Raíssa. Oi. Vem cá. As duas. Antes. Para, homem de... Vem cá, meninas. Tá. Posso fazer a pergunta pra vocês? Sim. Vocês estão de shorts, né? Não. Como assim? A gente tá lavando a nossa, só. É sério? Tá sujo. Tá bom. Então era isso que eu queria saber. Vem cá, menino. Pode voltar pro... Não, não. Não, me deixa isso. Eu não tô com calma. Eu não tô com calma. Não, não. Deixa eu não pido aqui. É? Para de olhar desse jeito, porra. Não vai ter caso. Home, calma, porra. Vem com calma. Eu falei pra tu que tu calma, tu parece... Tu viu a poupa da bunda dela? Eu não vi, não. Eu vi. A poupa... Eu vi. A poupa da bunda, teu bunda. Eu vi. A poupa da bunda. É bonita? É bonita? Não, não pode, porra. Aí tem que ter calma, porra. É muito fogo pro homem só. Muito fogo. Ela fica nervoso, doido. Nervoso, doido. Lá na sua terra tem isso, rapaz? Tem, velho. Mas não dá muito a jadir o cabra. Aí quando ela aproveita, quando ela se conhece, ela se aproveita, né? Mas aqui é um golpe puro, parceiro. Você viu o sorriso? Eu perguntei o sorriso dela, porque eu pensei que ela só dava golpe aqui na mansão. Mas ela falou que ela sempre sorriu. Então ela sempre deu... Pai, aquele sorriso ali é maldoso, parceiro. Eu posso dar um golpe dela também? Como? Por trás. Não, porra. Assim não. Tem que ir com calma. Eu chego devagarzinho nos ouvidos dela. Vamos dar a lavar roupa. Fica tranquilo. Eu sei. Vamos lavar roupa. Lá no Nordeste nós viramos com tudo, se vira. Ei, menino, você sabe lavar? Lá no direito. Lá no direito, ó. Não, mas você tá lavando errado. Lá no Nordeste nós não lavamos assim, não. Como é? Deixa eu entregar no seu tanguinho? Pode? Ai, precisa ir lavar roupa em calcinha pra lavar roupa. Posso? Posso ver se... Manhã... Manhã não faz isso, não. Posso ver se esse tanguinho funciona? Manhã não lava roupa. Porra, porra. Manhã não lava roupa. Ei, ei, ei. Vai, trouxa. Ei. Fica aí, fica aí. Põe no golpe, Jota. Esse é o golpe que eu falo pra ele lá. Ei, tutoguro. Eita, tu tá mal escuronada, dois. Ei, Jaine, esse sorriso seu, mano. E aí? Nossa senhora. Pra quê? Pra ensinar, não foi? Então, como é? Como é que a gente vai ver? Ei, tu... Se lascou, faz hora. Põe o ovo. Põe o ovo, dois. Morou o que, pai? Põe o ovo, dois. Aí vai com ele lá, dois. Põe o ovo. Meu ovo. Morada, morada aqui, Toguro. Morada, meu ovo. Quer tirar isso também pra gente lavar? Sim. Tira então. Quer mesmo? Eu falo pra tu, pai, que suas mães arrancam cheque de carro, carteira. Você me deu pra ensinar aqui, tá? Você me deu pra pessoa errada agora, viu? Vamos ver o fogo de morro, né, Fih? Vamos lá, vamos lá. Pra mostrar, Fih? Tudo isso tava no seu... Tava no seu... Tava no seu... Eita! Dá o seu... Vai agora? Me ensina lá na roupa. Vem, Toguro. Mostra tudo não, Fih? Ah, mostra na roupa. Assim que lava a roupa. Senhor, pega água, meu menino. Sabe lavar roupa de indigado, não? Tá sem água. Cadê o sabão? É pra esse aqui, ó. Sim, Nossa Senhora. Me lavar roupa, Toguro. Eu não sei como ela não vai mais assim, ó. Ah, não sei. Hein, pai? Continua aí. Só vou fazer um negócio aqui. Agora eu vou deixar ele... Ele se emocionou muito. Seu amor se emocionou. Tira de lá, senão ele vai fazer besteira. Pode tirar. Pode gravar, pode gravar. Pode tirar ele com tudo. Tá de cueca na frente das meninas, não. Olha o jeito que ele tá, ó. Que porra é essa? Eita, tá de cueca. Tá de cueca? Ele pediu pra gente lavar a roupa dele. Não, ele pediu. Ele pediu pra gente lavar a roupa dele. Toguro, não acendeu o fogo ali, meninas. Cai o fogo? Se lascou, pai. Cai o fogo? Apaga o fogo. Se lascou. Sabe o que eu vou fazer agora? Ele levou... E agora eu grito o Victor, tu vai deixar a doida. Cadê você aí pra me ajudar nessa hora? Eu vou é correr. Vai, vem aqui. Quer apagar o fogo? Quer apagar o fogo? Meninas, agora é aquele vídeo que eu falei pra vocês que vocês vão ficar brava que ele fez assédio. Porque vai vir coisa boa. Vocês já sabem o que vão vir. Então vocês já ficam bravas com ele já. Já muda já. Se ele vem falando gostei, depois a gente vai conversar lá. Aí você, eu tô mudando. Puxa o conteúdo pra vocês aí, meu Deus do céu. É coisa boa. É coisa boa aí. Eu saí correndo ali, deixei eles brincando. Achei Maria, tá gritando, eu vou deixar ele lá no fogo, meu Deus do céu. Ô, Beto, você para a briga lá em cima, lá. Briga? É. Que? Vem lá pra tu ver. Briga, Beto. Eu saí de fim, não sou besta? Tá lá no meio da briga? Tá lá no meio da briga?